Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha, e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com Fabiane Sex, que é psicanalista e resenhista de livros na Folha de São Paulo e na 451. É pesquisadora de literatura na USP e escreveu um livro sobre a obra de Helena Ferrante, publicado pela editora Clara Boyer. A gente bateu um papo sobre a série A Amiga Genial, da HBO. Bom, então vamos aqui hoje conversar sobre Helena e Lila, da maravilhosa Helena Ferrante, a série livro que a gente vai falar ao mesmo tempo, A Amiga Genial, que passa na HBO. E Fabiane, eu tô, antes de vir pra cá, como eu te falei, te mandei um WhatsApp falando que eu tava lendo o seu mestrado, eu tava apaixonada pelo seu mestrado. O seu mestrado virou livro porque ele é muito bom. Então, o livro é uma adaptação da dissertação. O seu livro sobre Helena Ferrante. É, só que eu reescrevi em forma de ensaio, pra não ficar com linguagem acadêmica. Entendi. E o livro tem também os outros romances da Ferrante. Ah, o livro é mais completo. É, e a dissertação é bem focada na tetralogia, então é mais aprofundada. Entendi, é mais aprofundada. Mas eu fiquei louca com o seu mestrado, fiquei apaixonada, achei muito bom. E tá lá no banco de teses da USP, dá pra baixar gratuitamente, quem quiser. Não, eu baixei, eu li lá, eu concordei lá, que eu tava baixando, mas não faria uso indevido, concordei, dei o meu tique e baixei, felizona e li muito feliz. Então, eu queria começar te perguntando, porque isso me interessa muito, porque até tava lendo o seu mestrado, foi me dando até umas taquicardias, tipo, ai, tem tudo a ver com o que eu gosto, com o que eu estudo, a coisa da autoficção, é ela, não é ela. Ai, muito bom. Então, seguindo aqui a escaleta que eu fiz do seu mestrado, eu queria começar falando do... Você abre, né, o seu trabalho de mestrado falando dessa força ambivalente de atração e repulsão entre a Helena e a Lila. E eu achei isso fantástico, né, dessa força que uma exerce sobre a outra. É muito bonito, porque assim, tanto o livro quanto a série começam com a Lila desaparecida e a Helena narrando pra tentar entender a história que elas viveram, pra tentar dar conta daquilo, desse afeto que ela não sabe direito se ama, se odeia, se é amiga, se é inimiga, se existiu, se aconteceu, se não aconteceu. E eu queria que você começasse a falar, primeiro, por que que você virou a grande especialista de Helena Ferrande? O que que aconteceu com você, né? Que você leu o primeiro livro e falou, Jesus, vou embarcar aqui, essa é a minha tese. O que que aconteceu com você? É difícil explicar, né? Eu acho que a gente constrói, como a Helena faz, a Helena é greco, a gente constrói retroativamente uma explicação, né? Sim. Mas na hora eu só fiquei muito arrebatada. Eu li em 2015, assim que saiu no Brasil, o primeiro volume, me chamou a atenção de ser uma autora italiana. Ainda não tinha muitos autores italianos publicados no Brasil. Eu acho que a Ferrande abriu uma porta, tinha uma ou outra, né? Até aquele Domênico eu comecei a ler depois, por causa dela, que eu amo também, que eu achei incrível. Ele é muito bom, mas ele também foi publicado por causa da Ferrande. Tem toda uma leva de autores sendo publicados por causa dela. Sim. E a minha família é de ascendência italiana. Então, quando eu vi uma autora italiana, eu nem sabia ainda que era pseudônimo. E uma história que se passava na Itália, e tava ali na bancada de lançamentos da livraria, né? E aí eu peguei só pra folhear, como eu costumo fazer. Sou muito rata de livraria, assim, de tá sempre xeretando nos lançamentos. E nunca tinha ouvido falar, nem do livro, nem da autora. Aí eu peguei, sentei numa poltrona, comecei a ler e não parei mais até hoje. E mudou sua vida, porque aí você já era estudante de psicanálise ou foi tudo junto? Já. Eu acho que isso ajudou também a me fisgar. Eu tava na formação e a cada semestre da formação, a gente tinha que fazer um trabalho escrito. Que articulasse algum dos conceitos que a gente tinha aprendido teórico durante o ciclo, com experiências clínicas ou com outras experiências de vida pra quem ainda não atendia. E eu perguntei se eu podia fazer o trabalho sobre uma obra literária. E eles concordaram. E aí foi o meu primeiro trabalho, que depois virou projeto. Mas eu fiz mais uns dois trabalhos durante a formação sobre a ferrante. E aí, sempre tem um professor que comenta, não é que corrige o trabalho, né? Porque em psicanálise não tem isso, mas um comentário. E eu lembro que ele escreveu, eu acho que isso é só o começo de um longo processo. Sim, que você tava muito apaixonada, ele sacou. É, sacou. Não, e dá muito, né? Eu tenho muito também essa… Você sabe, a gente já conversou sobre isso. Inclusive, até no seu mestrado, você usou uma frase, que é uma frase do Freud, que é uma das minhas preferidas, que eu tenho até anotado no meu caderninho de anotações para um dia o mestrado. Que é a escrita foi em sua origem a voz de uma pessoa ausente, né? Que é uma frase do mal-estar na civilização. Isso, isso. Foi ali que eu acho que você linkou, né? Foi. Porque a ferrante dá uma entrevista dizendo que ela não é uma escritora que escolheu o anonimato, mas uma escritora que escolheu a ausência. Isso. O que ela quer dizer com isso, pelo amor de Deus? É difícil, né? A gente fica especulando, fica intrigada, porque o que ela chama de ausência, né? Eu acho que é essa retirada da figura pública do autor, da autora. E assim, pelo que você pesquisou, ainda não sabemos o nome dela. Ainda não sabemos quem ela é ou já chegou em algum… Tem hipóteses, eu tenho um palpite. Eu não me importo de falar sobre isso. Tem gente que acha que esse é um assunto menor, enfim. Enfim, mas eu acho que essa curiosidade é natural. Eu acho que é aquela tradutora… A Anitta Raja. Acho, acho que é ela. Porque quando eu fui pra Itália, durante a pesquisa do mestrado, eu comprei livros traduzidos por ela. De uma escritora alemã chamada Krista Wolf, que escreve, reescreve mitos clássicos, Cassandra, Medéia, por exemplo. E a tradução era da Anitta Raja, ou Raja, não sei como se pronuncia, porque ela é filha de pai napolitano com mãe alemã, então… E ela escreveu um pós-fácil. Quando você fica muito tempo, muito íntima de uma autora, de um autor, você consegue ver o fluxo, a articulação, o ritmo, a composição das frases. E me pareceu muito com a Ferrante. Muito igual. É. E também, ela tem no YouTube, pra quem tiver sido tomado pela febre ferrante, e digitar Anitta Raja, e aparece uma aula que ela deu na Universidade de Nova York, na Unidade de Florença, sobre tradução literária. E ela chega com o texto, senta e lê o texto. E eu acho que essa postura dela, que é, eu não vou improvisar, não vou falar, é o texto que importa, né? É a verdade ali. É. E também, a forma de construir a argumentação, o raciocínio, o uso do vocabulário, me faz pensar que é ela. Claro, ela é casada com o Domênico Starnoni na vida real. Existem muitas semelhanças entre as obras. Eu acho que também tem diferenças importantes. Pode ser que um edite o trabalho do outro. Não, tem uma teoria que eu acho super machista, de que Helena Ferrante é o Domênico Starnoni. Essa eu não aceito. Essa me irrita profundamente. Eu acho que tem uma diferença até de visão de mundo. Eu acho a visão de mundo dele um pouco mais pessimista. Embora a Ferrante não possa ser… Não, e o Domênico, ele tem uma coisa… Eu li dois livros dele só. O Laços e um outro que eu amei, que agora não tô lembrando. Segredos. Segredos, é. Nossa, Segredos. Espetacular. E ele tem uma arrogância, homem branco, que não tem na Ferrante. A Ferrante é só… E aí, eu sofri. E aí, eu me ferrei. E aí, eu não entendi o que eu tava sentindo. Eu não entendi o que eu tava sentindo. E o Domênico é… Eu sei exatamente o que eu tava sentindo. Eu vejo uma diferença ali, sabe? Eu consigo… Mesmo que ele ridicularize isso em alguma medida, né? Sim, sim, mas ele… Eu acho que tem alguma coisa ali que a gente percebe… Mesmo Laços, que muita gente compara com Dia de Abandono… Tem a perspectiva da Olga no Dia de Abandono… E tem a perspectiva, principalmente, do protagonista masculino em Laços. Que são três vozes, né? Sim. Então, eu vejo diferenças. Eu também vejo. Tem semelhança de vocabulário. O Domênico Starnoni é napolitano. Então, é óbvio que eles têm uma linguagem em comum. E se eles são casados há três décadas… A Ana Martins Marx tem um poema super bonito, né? Que ela fala… Vou citar de memória… Que numa separação também é uma língua, um idioma que se extingue. Nossa, que lindo. E eu acho que é isso. Um casal que tá junto há 30 anos tem um vocabulário em comum. Uhum. Então, pode ser, né? Que um entre na obra do outro. E pode ser que esse vocabulário em comum apareça nas duas obras. Mas eu acredito que seja ela. Sim, que legal. Mas voltando pra… Eu abri perguntando da ambivalência. Fui pra ausência. Vou deixar ser doida aqui. Tenta falar um pouco pra gente dessa ambivalência, dessa ausência. E dessa frase do Freud sobre a voz de uma pessoa ausente. Que eu piro nessa frase. Eu entendo ela em algum lugar do meu cérebro. Mas eu não sei exatamente se eu entendo. Sim. Essa frase, como você bem disse. Ela tá num texto do Freud que eu acho que é maravilhoso. E que deve ser lido por todas as pessoas. Não precisa… Ser estudante de psicanálise. Não. É um texto que só se tornou relevante, mais relevante com o passar do tempo. É como se o Freud pudesse ter notado ali algo que tava em processo. E que só se intensificou, né? Então, é um texto curto, relativamente acessível. Então, eu acho que todo mundo deveria ler. Que é o mal-estar na civilização. Isso, o mal-estar na civilização. Eu recomendo a tradução da Companhia das Letras, que eu gosto muito. Mas tem outras boas traduções. Então, cada um escolhe a sua. Essa frase, ela é quase uma frase assim… Vou usar uma expressão meio… Eu não gosto de usar a expressão francesa, mas… An passant. Ela passa meio quase batido. Sim. Porque o Freud tá falando de outras coisas. Ele tá falando da tecnologia e de como antes a gente tinha que esperar tanto tempo pra ter notícia de um amigo que fazia uma viagem. E que agora, com o telegrama, a gente poderia saber rapidamente que um amigo chegou através de uma viagem de navio. É, e ele amava escrever cartas, né? O que mais tem é livro das cartas do Freud. Sim, sim. E são maravilhosas. São. E aí, ele fala isso. Que a escrita, na sua origem, foi a voz de uma pessoa ausente. No sentido de que as pessoas precisam escrever, precisavam escrever, porque elas não estavam lá. Então, eu acho que essa frase pode ser lida também de um jeito ambivalente. Não só não estar lá fisicamente, mas também não estar na linguagem do dia a dia. Talvez a gente precise da escrita como uma outra forma de existência. É, e no seu mestrado, e a gente vê muito isso na obra da Helena Ferranti também, você fala, né, do perder os contornos, de um neologismo que ela cria, que é o desmarginação. Isso. Né, que você traduz ali como desintegração, transfiguração e metamorfose. Que é a coisa do perder os contornos. E eu fiquei pensando nessa pessoa que não tá ali porque ela desapareceu mesmo. E que, de certa forma, a escrita vai dar esse contorno. Sim. Né, ela vai dar um corpo, ela vai dar um… E faz eu pensar em tantas coisas. Em quantas vezes eu, que sou escritora, me senti tão deslocada de qualquer lugar que eu fosse. E que esse sentimento de nunca estar à vontade em lugar nenhum me fez querer escrever. Até pra eu tentar entender o que é isso, pra dar algum contorno pra essa angústia. Dá pra pensar um pouco por aí? Dá, com certeza. Eu escrevo também desde pequena. Eu acabei de receber uma caixa que a minha avó guardava com os meus textos. Eu perdi a minha avó materna há um mês. E você era super apegada, né? Muito, muito apegada. Ela morou comigo muitos anos, com a nossa família. E era uma avó que era uma grande amiga. E ela guardava tudo, tudo. Romances que eu escrevi com 15 anos. Um conto que eu escrevi com 8 anos, que eu não lembrava. E eu recorria muito à escrita, como um lugar físico mesmo, assim. Então, acho que era uma forma de estar no mundo, constitutiva. Como eu acho que é pra você. Eu lembro de ler há muitos anos A Mulher Que Não Prestava. Ah, o meu primeiro livro. Eu acho ele de vez em quando lá na bagunça do meu escritório. Eu tenho o maior amor, porque é o livro possível de se fazer aos 25 anos, né? E é tão bom a frase do avô, essa menina não presta pra nada. Eu não esqueço, Tati, ali, sei lá, 20 anos, né? Quanto tempo tem o livro? Tem, tem por aí, quase 20. Por aí, eu escrevi com uns 23, 24. Eu tenho 43. Então, e eu gostei muito do título, assim. Porque naquela época ainda, as redes sociais ainda não tinham explodido, assim. Então, o feminismo era discutido mais dentro das universidades ou nos grupos. E quando eu vi esse título, A Mulher Que Não Prestava, me chamou muita atenção, né? Quem escreveria um livro sobre uma mulher que não prestava? E aí, você conta que era uma expressão do seu avô e eu amei. E eu senti logo nesse livro que também era um lugar pra você. De refúgio e de constituição, de contorno, como você disse. É, eu vivia deitada. Eu era uma criança que gostava. Eu voltava da escola muito cansada, ficava deitadona. E ele tinha essa piada. Meu avô era super carinhoso e foi o grande responsável por alguma possível autoestima da minha infância. Ele foi o grande responsável. Foi a pessoa que mais me deu amor e carinho, assim. Mas ele tinha essa piada que era... Isso aí não vai dar em nada. Vive deitada. Não quer saber de fazer um exercício. Não quer saber de fazer a lição de casa. E aí, eu cresci essa mulher que eu trabalhava em agência, detestava. Eu começava a namoro, terminava. Eu tinha amizades que daqui a pouco trocava o grupo de amigos. Típico de vinte e poucos anos, né? E aí, foi o mote do livro. Que era um… É esse lugar de não pertencer, né? Se a gente sente isso aos 43, imagina aos 20. E eu lembro que era uma coisa amorosa, assim. Que não era um julgamento, né? Sim, sim, sim. Mas era um poder rir, né? É. E eu acho que isso aparece em outros textos seus. No seu romance que você publicou pela companhia. Que tem essa mistura aí familiar, na sua história familiar. Do humor, do drama, de tudo junto, né? E que é bem italiano, né? Bem italiano. Por isso que eu acho que a gente flerta nessa amizagem, né, Fabiana? Há uns anos, as duas descendentes de italiano. A minha família é super. Até a parte portuguesa era muito italiana. Né? Uma coisa muito… Essa coisa exagerada, amorosa. E a série da Amiga Genial teve um dia, assim, de uma catarse da minha mãe. Porque, assim, eu cresci com a minha mãe me contando que ela era a aluna brilhante da classe. E que a minha avó, a mãe dela, quando a minha mãe tinha, sei lá, 15 anos, falou, bom, agora chega. Você já aprendeu a fazer conta, já aprendeu a ler, escrever. Agora é fazer enxoval e trabalhar. Porque a gente é uma família sem grana. E você tem que trabalhar e casar. E tinha também uma coisa não dita, mas que, assim, um filho não pode superar o que os pais sabem, né? Então, era aquela coisa… Isso é bem psicanalítico, né? Exatamente. E tem exatamente essa cena no Amiga Genial. Porque a professora foi na casa da minha avó, pedir pra, pelo amor de Deus, minha mãe voltar pra escola. Ela falou, ela é a melhor aluna da classe, ela tem que voltar. E eu comecei a ver a primeira temporada do Amiga Genial. E tem essa cena, e eu lembrei, falei, nossa, igualzinho minha mãe me contando. E falei, mãe, assiste. A minha mãe não leu a Tetralogia Napolitana, não leu os livros. Mas assim como eu, ela viu todas as temporadas. Que é a coisa mais linda do mundo, né? É muito bem feito. E eu me lembro de você contar que aproximou você e a sua mãe, né? Sim, ela me ligou, ela falou, é exatamente a cena. E essa coisa assim, a gente morava numa rua chamada Triunfo, no Tatuapé. E assim, a vizinha era a tia da minha mãe. Duas casas pra lá, era parente do meu pai. Três casas pra lá, era primo de… Era uma rua de parentes, assim. Então, essa vibe curtiço que tem na primeira temporada do Amiga Genial, lembrou muito a minha infância. Que todos os gente se conhecia, e todo mundo era meio parente. Se não era parente, um se metia na vida do outro. Então, mexe demais comigo essa série. Mexe muito. Eu acho que tem muito a ver com a cultura italiana. Por exemplo, eu contei que a minha avó morou comigo, né? Então, meus avós maternos moraram comigo e com os meus pais por muitos anos. Então, parecia que tinha mais pais e mães do que filhas. Sim, sim. Que incrível. E a minha mãe não se conforma de eu ter dado essa desgarrada. Porque nesses bairros, que tem muita família italiana, né? Moca, Tatuapé… Tem essa coisa do puxadinho. Tem. O filho vai morar na casa do lado. E aí, casa. E tem filho que vai morar no porão, vai morar no quintal. Vai fazer… Tem essa cultura do puxadinho. E assim… Não, e assim, se você passa uma semana sem ver, parece que foi um ano, né? E é tipo, me abandonou. E é muito lindo, porque eu me vejo demais na Helena, né? Quando ela visita a mãe, porque assim… Tem muito essa cena da Helena se sentir que traiu a família porque estudou. Sim. E a mãe ama ela desesperadamente. Ela é o maior orgulho da mãe. Você vê que ela é a filha preferida da mãe. Mas quando ela vai lá, é só porrada. O que é? Você me acha burra? A Helena nem abriu a boca. Ela entra em casa, a mãe já fala. O que é? Você tá me julgando? Você faz tudo errado, você me largou. E ela visita a mãe toda semana, ela ajuda a pagar as contas da casa. Mas você me largou. Que é um pouco essa coisa também do filho que desgarrou e foi. Que você tem orgulho, mas que é um tipo de traição, né? Que na psicanálise, a gente fala matar o pai, né? Que é uma expressão, talvez, que precisa ser revista. A psicanálise é viva, né? Então, ela precisa continuar sendo pensada. Quando o Freud escreveu, obviamente, ele vivia numa cultura muito mais patriarcal do que a nossa. Mas essa ideia de matar o pai figurativa, né? Que é você desbancar essa posição. Superar, superar. É. E eu acho que isso tá presente. Eu concordo totalmente com você. É tão bonito a sutileza com que isso é construído. É na relação da Helena com a mãe, né? Que ao mesmo tempo que a mãe tem muito orgulho dela e quer que ela cresça cada vez mais. Ela se ressente, né? Então, é tudo junto, né? Isso é bem psicanalítico, né? Não é ou amo ou odeio. É ambivalência. É junto. É junto. Então, tem orgulho e tem inveja. Me ressinto. E tanto o livro quanto a série é ambivalência o tempo todo. E você fala isso no seu livro, né? Ordem, caos, clareza, obscuridade, literatura, realidade. As duas amigas, né? Helena e Lila. Se amam e se odeiam. Se aproximam e ficam anos sem se falar. Qual delas, na verdade, é a genial, né? Porque uma não pôde estudar, a outra pôde. E fica sempre uma com inveja da esperteza da outra, né? Uma com inveja da cultura da outra. Mas a que tem cultura é com inveja do poder de sedução, da agilidade, da esperteza. De uma coisa meio, né? Aquela esperteza das ruas, assim. E tem isso o tempo todo. Aí você vai ver a relação da Helena com a mãe. Tem isso. Tem uma cena do casamento da Helena. Que ela casa com um intelectualzinho lá. Filho de pais intelectuais. A mãe dele é dona da editora. Ela tá, né? E ela tem um casamento todo elegante. E a mãe vai. Aí uma hora a mãe só fica paradinha vendo ela entrar, assim, né? Quando ela vai ser apresentada pra escritores e não sei o quê. E a mãe fica olhando. E o rosto da mãe, você vê metade do rosto é orgulho, metade do rosto é ódio. Os atores são muito bons. Essa cena da série é muito comovente. E depois, quando a mãe chega na festa, que é uma festa meio surpresa. Como ela se sente deslocada. E ao mesmo tempo é orgulhosa de pensar. Agora a minha filha pertence a esse outro mundo, né? Mas ela não pertence. A Ferranti, a maneira como ela explora isso, eu realmente fico fascinada, né? Sim, sim. Pra quem gosta de psicanálise, é um prato cheio mesmo. Sim. Agora, você falou uma coisa sobre a escrita. É dar um contorno, né? E eu acho curioso que embora a personagem desaparecida desde o prólogo, a gente não tá dando um spoiler muito importante, né? Não, pode dar spoiler. Aqui a gente já abre dizendo que tem spoiler, sim. Ah, então tá. Bom, de qualquer maneira, tá no prólogo, né? A Lila é uma amiga de seis décadas, da vida inteira, da Helena Greco, que é a narradora. E a Helena Greco decide escrever a história um pouco em homenagem, um pouco com raiva, né? Também tudo misturado. Um pouco pra contar, um pouco pra entender. E um pouco pra dizer, você não vai desaparecer, eu vou te transformar em palavra, né? Você quer sumir com a nossa história, mas eu vou concretizar isso num livro, né? Então, até a escrita dela também é motivada por razões ambivalentes. Mas o que eu acho mais interessante na tetralogia é que a escrita, ela dá um contorno sobretudo pra Helena. Quem desaparece, quem desmargina, que tem essas experiências de desmarginação é a Lila. Mas eu acho que a escrita é uma forma da Helena organizar. Pra ela não desaparecer. E eu fico pensando nisso justamente porque ela não sabe de onde ela veio. Essa falta de... né? Porque ela nasce num lugar que tem a mãe, tem a Lila, tem o pai. Mas tudo é abusivo, tudo é muito pobre, tudo é muito inculto, tudo é muito machista. Ela começa a estudar, começa a estudar. Se torna uma pessoa politizada, se torna uma pessoa culta, se torna uma escritora premiada. E quanto mais ela alcança algo, mais ela desfaz qualquer coisa que ela achou que ela era. Ela vai perdendo qualquer... Ela desaterra praticamente, né? Ela vai perdendo o link com a família, o link com a amiga de infância. Ela vai... Então, ela escreve também porque ela tem medo de desaparecer, né? Sim. E porque tem essa questão da ascensão social, da questão de classe. Que ela tá muito constituída pela classe de origem. Mas ela ascendeu, ela pertence a uma outra classe agora. E ela fica entre esses dois mundos. É, porque ela não pertence ao novo e não pertence ao antigo. Exatamente. É um, sei lá, é um balãozinho que saiu voando. Ela precisa aterrar, ela escreve pra aterrar, eu acho. É. Ela não pertence a lugar nenhum, né? Quando ela volta pra Nápoles, pra tentar recuperar um pouco dessa escrita mais caótica e mais honesta. Mais genuína da experiência de estar ali, do bairro, né? E ao mesmo tempo, ela quer tanto se distanciar disso, né? E eu acho que a gente tava falando da cultura italiana, né? E da nossa identificação. Eu acho que, é claro que é um fenômeno mundial, né? A obra da Ferrante. Mas eu acho que aqui no Brasil, a gente se identifica muito, de maneira geral. Porque a gente tem uma colônia italiana, né? Muito grande. Mas não só por isso. Porque eu acho que a gente tem esse contraste entre… É um país muito injusto, né? Quem não ascendeu, tá com desejo de ascender. E a gente foi colonizado também, né? A gente já nasce sem saber ao que a gente pertence, né? Tem muita desigualdade social. O que gera muita violência. E tem essa coisa, por exemplo, de você estar num quarteirão. E de repente, você cruza a rua. O que acontece com a Helena, né? Em Nápoles. É a sensação de que a legalidade e a ilegalidade estão muito próximas. É, porque ela vê, por exemplo… Tem uns episódios bem tensos, assim. Que ela vê a Lili envolvida com os mafiosos lá, né? A turma que cresceu com elas ali. O Solara. O Solara. Eu amo. Os atores são ótimos. Eles são todos uns mafiosinhos mirim, assim. É muito perfeito. Eu amo. Eu amo que deu cara pra eles, né? E ela vê a Lili se envolvendo cada vez mais com isso. E ela fica desesperada. Mas ao mesmo tempo, que é um pouco isso do sem lei que você tá falando. Mas aquelas pessoas precisam sobreviver, de certa forma, né? Que é muito o Brasil. É muito assim. Eu vejo isso em pessoas tão próximas, né? Minhas, assim. Até da minha família. Mas isso não pode fazer. Isso aqui é jeitinho brasileiro. Bom, querida, você acendeu. A gente precisa disso. Senão, a gente não sobrevive. E tão próximo, né? É muito… Acho que ela trata tudo com complexidade, né? Ela não simplifica. Não põe dedo na cara. Tudo é complexo. Não. Não tem virtuosismo. Não tem moralismo. Tanto é que uma das irmãs da Helena acaba casando com o do Solara. Sim. Então, tem uma mistura, né? A Helena tenta ser uma pessoa ética. Ela quer ser uma pessoa diferente. Mas as coisas voltam a se misturar. E na Itália, tem essa coisa da camorra. Tem uma característica, que é a máfia napolitana. Que ela tá muito infiltrada ao tecido social. E eu acho que isso é muito parecido com a experiência que a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo. E no Brasil. E no São Paulo também, PCC. Sim. E eu penso muito no Rio, porque Nápoles é uma cidade deslumbrante do ponto de vista da natureza. Tem o vulcão. Tem o mar. Tem ilhas lindíssimas. E também tem o alto e o baixo, né? A classe muito alta, muito rica. E as pessoas que vivem na pobreza. Que não é a mesma pobreza daqui. Não é a mesma miséria. Mas o contraste é muito alto. Sim. Então, eu acho que a gente se identifica aqui no Brasil. A gente consegue se relacionar com essa realidade. Sim. E na primeira temporada, tem um episódio que me marcou. Eu não revi a primeira temporada pra nossa conversa. Eu revi a última. Que é um episódio que elas tentam chegar até a praia. Porque uma delas nunca viu o mar. E aí, elas empacam, né? Elas não conseguem ir. Eu achei tão bonito. Me marcou. Como que é mesmo? Você lembra? É na primeira temporada. É do primeiro livro. Elas moram num bairro que é um bairro operário marginalizado, né? Um bairro do subúrbio de Nápoles. Então, elas não têm acesso à beleza extraordinária que Nápoles também tem. Uma cidade com a história de Nápoles, com os monumentos de Nápoles, com a beleza natural de Nápoles. Eu sei que ficou ali preso naquele… Naquele bairro operário que parece mesmo um cenário. Quando a gente assiste a série, às vezes parece… Poxa, mas isso parece meio falso. Mas é porque aqueles prédios foram construídos todos iguais mesmo, né? Ah, que não é cenário? É um cenário. Eu falei, gente, será que existe aquele lugar? Mas eu visitei o bairro, que é o bairro onde a Ferrante teria se inspirado. E ele foi construído todo na mesma época. E todos os prédios muito parecidos. Então, é bem parecido. A infância dela se passa nos anos 50, muita coisa mudou. Mas você vê as construções muito parecidas. Sim. Prédios operários, né? Era da classe trabalhadora. Quase todo mundo ali exercia trabalho manual, né? O sapateiro, o verdureiro, enfim. É um bairro que tava distante das maravilhas de Nápoles. E em algum momento elas… Elas pequenininhas, né? Ali com 10 anos resolvem que vão sozinhas. Matar a aula, cruzar o túnel, que é uma coisa bem simbólica. Super simbólica, é por isso que me marcou. E aí, do outro lado, elas vão ver o mar. É, que tá, sei lá, alguns quilômetros de distância, mas que é possível de se percorrer a pé. Mas, é, começa a chover no meio do caminho. E a Lila, que é a personagem tão corajosa, tão destemida, ela acaba querendo voltar. Uhum. E com a Helena acontece o contrário. À medida que ela se afasta do bairro, ela vai se sentindo livre. Nossa, que lindo. Tem tudo a ver com o que acontece com a vida delas. É uma inversão de papel, né? Eu acho que os papéis delas são muito intercambiáveis. Uma hora, uma é a forte, outra é a vulnerável. Mas é o que acontece, né? A Helena consegue sair dali. E a Lila, com toda a coragem dela, fica presa ali no bairro, né? Sim. Não consegue sair nunca. Sim. E você acha que não consegue sair nunca porque não estudou? Porque tem essa pergunta que fica o tempo todo no ar, né? Eu acho que isso, com certeza, tem um peso. Mas, depois, a Lila teve a oportunidade de estudar e ela enriqueceu, né? Eu acho que ela introjetou uma voz de destruição, de cancelamento. Eu acho que, quando ela era criança, de fato, houve um interdito familiar, cultural. De você não vai fazer nada. Você não pode, você não consegue. Mesmo com toda a potencialidade dela. Mesmo com a insistência da professora. Mesmo com o sofrimento da Helena de perder essa companheira de jornada. Que, ao mesmo tempo que ela competia, também estimulava ela. Sim, sim, sim. Mas, eu acho que, a partir de uma idade, a Lila poderia, sim, ter construído um destino diferente. Se a gente não acreditar nisso. Se a gente acreditar que as coisas são destinadas e pronto, né? Que a gente tem um destino. Que eu acho que é um tema do quarto livro da Tetralogia, né? Que a Lila acredita muito nessa coisa de um destino. E a Helena disse que a gente pode construir. É um discurso complicado, porque podia resbalar na meritocracia. Mas, a Ferranti não faz isso. A Helena, com muito custo, ela consegue construir pra si uma outra posição de vida. E eu acho que a Lila sofreu tantas violências que ela introjetou isso. Então, em algum momento, ela passa a se limitar. Ela enriquece, ela tem outras experiências de vida. Que também, também a gente não pode pensar que a saída intelectual é a única saída. Ela tem outras. Mas, é uma pena pra uma aluna brilhante como ela era, né? A gente fica imaginando o que teria sido dela se ela tivesse tido oportunidades diferentes. E, Fabiane, você acha que toda relação de amor, de amor entre irmãs, mãe e filha, casamento, é uma relação que precisa dessa força ambivalente pra ser uma relação de verdade? Eu acho que precisa, mas não é nem questão só de precisar. Eu acho que é inevitável. Inevitável, sim. Porque a gente precisa se separar da mãe. A gente, por um tempo, é um ser só. Imaginando a gestação, seja ela uma gestação biológica, uma adoção. Tem um período em que a mãe precisa cuidar, maternar a filha e tem uma espécie de fusão. E esse período é necessário pra que a gente sobreviva. Mas, depois, precisa haver um período de distinção, de separação. Esse período, digamos, essa passagem, ela é carregada de culpa também. Como você mesmo falou, né? A sua mãe se ressente de você não estar mais perto. Ao mesmo tempo que, provavelmente, ela se orgulha da sua trajetória. Então, as duas coisas acontecem juntas. Eu acho que a gente tende a pensar nas relações humanas, a idealizá-las. E pensar que elas precisam de uma pureza pra existir. Que se você, em algum momento, inveja uma amiga, isso significa que você não a ama. Ou que você é uma sociopata desgraçada. A gente não é ensinado a que tudo bem pensar coisas, né? E sentir coisas. Exatamente. Mas, eu acho que, em relação à maternidade, é até pior, né? Porque tem muita idealização. Muita. Agora, eu acho, a Ferranti é uma autora que mostra a ambivalência da maternidade. Acho que, hoje, a gente tem uma leva de outras autoras que estão tratando disso. E que bom. Mas, eu acho que, até recentemente, essas coisas não eram ditas. Sim. Eu revi, recentemente, aquele filme As Horas. Inspirado, né? A ambivalência, por exemplo, que a personagem da Juliane Moore sentia em relação à posição de mãe. E a vontade dela de viver outras coisas. Só podia ser resolvida de uma maneira extrema, que era o abandono. É, e na Filha Perdida, da Helena Ferranti, a gente vê a mesma coisa, né? Que, aliás, que filme, que livro. Ela é incrível. Sim. Nossa, eu entendo total a sua paixão. E por que você acha… Por que as personagens… Ela sempre coloca uma personagem Helena? Porque isso é a premissa da autobiografia, né? É como se ela estivesse dizendo, é a minha história. Mas, ao mesmo tempo, ela nunca confirmou se é a história dela, né? Pois é. Eu acho que, no caso dela, é um pouco mais complexo essa coisa da autoficção. Porque, primeiro, é um pseudônimo. Então, a gente não sabe o nome dela de verdade. Então, Helena Ferranti já é uma criação literária. A Helena Greco, embora tenha o mesmo nome, a narradora, o mesmo primeiro nome do que a autora, esse nome da autora é um pseudônimo. Sim. E na Filha Perdida, temos uma outra personagem Helena, que é a criança. Então, com certeza, é um nome importante pra ela. É, ela é o Manuel Carlos. Ela coloca o meleno em tudo. Complexo de Manuel Carlos. Só que são helenas mais interessantes, também. É, sem H. São helenas com menos H e mais complexas. E mais interessantes. E menos Leblon. Nossa, bem menos Leblon. Menos bolsonaristas. Maravilhoso. Helenas politizadas. Até a criança, né? Até a criança. Você fala, essa criança vai ser incrível. Mas tem essa confusão, né? E isso é uma coisa que é uma chatice que eu aprendi a gostar. Você falou, né? Que a pergunta do quem é Helena Ferrante, né? Tem tanta coisa maravilhosa pra analisar da obra dela. Que fica, né? Uma coisa meio ti, ti, ti. Quem é Helena Ferrante com certeza é uma coisa menor. Mas pra gente que estuda autoficção, acaba não sendo uma coisa menor. Eu aprendi a gostar. Por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro livro pela companhia. Depois da Louca Sou Eu. Eu fiquei muito irritada. Porque ninguém me ligava pra quando eu ia fazer entrevista. Ninguém falava, ah, como é que foi que você escreveu esse livro? Essa personagem do livro? Não, as pessoas ficavam, e você toma mesmo o remédio? E você tá curada? E você vai em psiquiatra? E eu fiquei irritada, porque eu falei, gente, é um livro. É uma personagem. Vamos falar do livro, né? E eu pensava, o que tá acontecendo com os jornalistas? Só pergunta burra? Porque eu não sou famosa pra quererem saber isso. E a própria escrita já é um instrumento de ficção, né? Exato. Se eu vou contar um sonho na terapia, eu já tô mentindo. Eu parei pra conversar cinco minutos na padaria, eu já tô mentindo. Virou narrativa, já é ficção. Exatamente. Já é uma outra coisa. Você já colocou uma organização, uma interpretação. Sim. Aí no segundo livro foi a mesma coisa. Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. É uma personagem que se chama Karine. Sim, sim. E aí ficavam pra mim, ah, então foi isso? Você ficou deprimida durante sua gravidez? E aí, um dia eu cheguei à conclusão que a pentelha era eu. Porque assim, bom, eu sou uma escritora de autoficção, de crônicas bem autobiográficas. Então, obviamente, as pessoas vão achar que eu tô falando de mim. O Antônio Prata, quando lançou Nude Botas, perguntaram pra ele. O quanto tem de verdade, o quanto tem de ficção. Que é a pergunta que sempre me fazem. E que eu imagino que toda entrevista que você deve ter lido na vida da Helena Ferrante passou por isso. E que num primeiro momento a gente fala, ai, que saco essa pergunta. Mas o Antônio deu uma resposta que eu achei bonita. Que ele falou, se você achou que tudo me aconteceu, é porque deu certo o livro. O importante é o quanto tem de verdade no que eu tô escrevendo. Sim. Não se é verdade, mas se parece verdade, é porque é o que eu queria causar. E aí, eu comecei a gostar quando perguntam. Ah, é 80% verdade? Eu falei, bom, se você achou que é 80%, então 80% do livro é bom. Porque 80% do livro é… passou alguma verdade pra você. E a obra toda da Helena Ferrante, a gente fica, não, isso aconteceu com ela, não é possível. Isso aconteceu com ela. E acho que é por isso que é tão bom. O James Wood, que é um crítico literário que eu respeito muito, que escreve na New York… Ah, saiu na Folha, ele falou isso, né? Ele falou, ele escreveu em 2013, mais ou menos, uma resenha na New Yorker, Sobity, a Ferrante… Que foi quando abriu o caminho pra ela, né? Foi quando abriu o caminho. Porque ele é um crítico muito lido e, mais ou menos, quando tem a chancela dele, no mundo anglo-saxão, a obra é traduzida, enfim… E ele percebeu o valor da obra dela antes da Tetralogia, ou no primeiro volume da Tetralogia, mas pensando nos primeiros romances. E anos depois, ele deu uma entrevista à Folha, dizendo… Bom, se ela não é quem pensamos que ela era… Porque ele acreditou que era autobiográfico, né? E depois teve toda aquela investigação que levou a Anitta e a Raya e ao Starnoni… Enfim, ele disse que se ela não é quem pensamos, a obra dela tem ainda mais valor. Justamente pelo que você tá dizendo. Pelo tanto que parece verdade. Tem um texto que também, eu acho que todo mundo que se interessa por esse tema pode procurar pra ler. É curto. Chama Introdução ao Verossímil. Eu amo a paciência que você tem com a pessoa que não quer ler coisa grande. Fabiane tá lá, mestrados, USP, crítica literária da USP, deve ler uns calhamaços todo dia. Ela, você ouvinte, ó o carinho, a pessoa mineira maravilhosa. É bem curtinho, é bem curtinho, gente. Você aí que tem preguiça de ler, consegue. Não, maravilhoso. Porque eu tenho muita preguiça. Eu leio bastante, mas com preguiça. Eu acho que a academia é um pouco elitista, né? É pesada, é pesada. E às vezes afasta. Afasta. E, claro, a academia tem que ter a sua própria linguagem, ela tem uma função. Mas eu acho que tem textos que são tão bons que deveriam circular fora da academia. Sim, sim. E esse texto, Introdução ao Verossímil, ele fala desse efeito de autenticidade que você tá dizendo. E que a escrita constrói. A Ferranti fala muito sobre isso quando ela é perguntada sobre o que é honestidade na escrita, né? Ela fala que é isso, que se você acredita naquela história, é porque ela tá bem contada. Porque ela tá bem escrita, porque as personagens estão bem construídas, porque o enredo para de pé. Enfim, é um efeito literário. Nossa, isso é incrível. Então, eu acho muito legal quando você se autorizou a curtir essas perguntas e entender como um elogio aos seus livros. Porque, realmente, as pessoas fazem uma confusão das suas crônicas, que são autobiográficas, e das suas experimentações literárias, como o seu romance. Sim. Que, talvez, seja vontade sua de provar outros formatos, outras formas de escrever. Não, e um vício no olhar de querer que tudo seja Big Brother, porque daí vende, porque daí as pessoas querem mais, né? Exatamente. Quando você vai em Nápoles, é muito engraçado, porque eles falam, olha, essa é a igreja que a Lila casou. Como se ela tivesse existido. É, mas é tão lindo. Eu acho lindo que cause isso. É lindo. E nessa crítica do James Wood, eu lembro, a Folha traduziu. Não sei se traduziu essa, mas eu lembro dele falar alguma coisa, e eu acho que tá no teu mestrado também. Assim como você abre, né, teu mestrado falando disso que aproxime e afasta, o artista é esse que se distancia também da verdade, de certa forma, né? Sim. Ele fala uma coisa de… Artistas criam essa distância. E eu lembrei muito, as pessoas que me ouvem, e depois elas vão no meu Instagram e falam Tá, eu adoro o seu trabalho, mas você se repete muito. Sim, meu amor, eu sou obsessiva, tô na terapia há 20 anos, eu me repito. E eu vou repetir pela 35ª vez uma coisa que eu sempre conto, que é que eu descobri que eu queria ser escritora, quando eu tinha 13 anos, no velório do meu avô. Porque eu não tava suportando estar ali, eu era obcecada pelo meu avô apaixonado. Desse avô, desse avô. Desse avô, do livro. E eu era apaixonadíssima pelo meu avô, eu tava no velório, eu era uma criança, tinha 13 anos, minha família tava toda chorando, ninguém tava cuidando muito ali da minha angústia. Mas eu também não tinha pra onde ir, porque eu era uma criança, ia fazer o quê? Ia pegar um… Não tinha nem Uber, né? Porque ia sair andando do velório, né? Pra onde eu ia? E aí, eu criei uma maneira de suportar ficar ali, que foi começar a narrar o velório do meu avô pra mim. E narrar todas as pessoas que chegavam, o que elas faziam, o que elas falavam. E eu comecei a olhar pra tudo aquilo como se eu estivesse lendo aquilo, ou melhor dizendo, narrando pra mim aquilo, né? E aquilo me deu uma capacidade de estar mais próxima da verdade daquela situação. E ao mesmo tempo de não estar naquela situação. E eu falei, nossa, isso aqui é incrível, isso aqui vai me permitir suportar coisas da minha vida. Porque eu tinha medo, né? Será que eu sou muito sensível pra suportar o que a vida vai me oferecer? Eu tinha essa… Já era super panicada com essa idade. Eu tinha várias conversas com a minha mãe. Como é que eu vou casar um dia? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ter filho? Com 12, 13 anos, esse era o grande tema. Como é que eu vou pra vida? Porque eu me sinto a flor da pele, eu não vou aguentar, né? Eu tinha essa coisa. E aí, eu percebi que se eu narrasse aquilo, não só eu ficava lá de uma forma extremamente verdadeira, porque eu tava observando, como eu me tirava. Então, essa tradução do James Wood, que saiu na Folha, me marcou muito. Porque ele fala, o artista é aquele que aproxima e afasta. Eles criam certa distância pra falar sobre a verdade. Eu falei, nossa, tem a ver com o meu trabalho de autoficção. Eu acho que criar essa distância é ficcionalizar. Você, por mais que se inspire na vida, você cria uma distância. E isso é a obra literária, né? Ou a crônica, que também é literária, não deixa de ser, né? Claro, a crônica de jornal tem outro timing. Nem sempre você vai conseguir escrever um texto que você considere literário. Mas a crônica é um gênero literário. Bem brasileiro, aliás, né? Bem brasileiro, super. Eu lembro daquele livro, É Isso, Um Homem? Do… Do Primo Leve. Primo Leve. Que ele fala, eu precisei ficcionalizar o que me aconteceu pra dar conta da verdade e saiu ainda mais verdadeiro. De novo, é o tipo da frase que eu entendo em algum lugar do cérebro, mas não sei explicar. Sim. Eu precisei ficcionalizar o que me aconteceu pra dar conta do tamanho daquela verdade. E aí, saiu ainda mais de verdade. Eu acho isso… Acho foda essa frase dele. A Natália Timerman, que já participou de um podcast seu… Sim, minha amiga querida, adoro. É, autora de um romance, Copo Vazio, que tá reverberando muito. Porque muita gente se identifica, né? Sim, eu adoro esse livro. A Natália contou abertamente que ela sofreu um ghosting, né? E ela tava fazendo curso de formação de escritores no Instituto Vera Cruz e ela tinha que escrever um romance. Ela queria escrever um romance e era a proposta do curso. Então, ela partiu de uma experiência dela, mas ela ficcionalizou essa experiência. Claro, sim. Ela criou uma personagem com outro nome, com uma outra profissão, com outras características físicas. Então, assim, não é a história do perdido que a Natália levou. É a história da Mirella. Sim. É uma obra literária. Tem um trabalho literário. E eu gostei. A Natália recentemente escreveu uma coluna na Universal Wall exatamente sobre isso. Quem quiser colocar na busca, acho que vale ler. Em que ela fala desse trabalho que você disse que o James Wood fala da criação da distância, né? Entre o que aconteceu, o que foi vivido e o que foi criado. E ela até conta que ela ficou amiga desse cara que deu perdido nela e tal. E que quando ele lê o livro, algumas passagens que ele achou que tinham acontecido foram inventadas. Então, até a nossa memória é um pouco uma invenção, né? Sim, 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 sim. Eu acho a minha paixão pela psicanálise com a autoficção começou quando eu li o livro dos sonhos do Freud. Porque eu acho que ele inventou metade daquilo. Eu acho que aquilo é o maior trabalho de autoficção. Ele falou, eu quero provar uma tese aqui, eu vou dar uma inventada num sonho. E é perfeito aquilo, eu acho aquilo maravilhoso. Até porque se ele vai narrar o que ele sonhou, já ficcionalizou. Ele não lembra exatamente o que ele sonhou. Tá recalcado metade ali, Freud. Não vem me enganar, não. E tem uma coisa que você falou, que eu acho que tem muito a ver com a psicanálise. Que é a construção de uma narrativa. Eu acho que isso também é um trabalho de uma análise. Uhum, sim. Claro, uma narrativa que seja autêntica pra quem narra. Que de alguma maneira eu seja capaz de sustentar como verdade. Mas é isso que é o trabalho de análise, né? Você poder contar a sua história de um jeito que ela faça algum sentido. Que você possa atribuir algum sentido. Ou suportar uma ausência de sentido. Mas é esse o trabalho, quando a gente deita no divã e começa a contar da nossa vida. Eu lembro que muita gente pergunta, mas e se o paciente mentir? Nossa, é porque ele tá falando uma verdade. É, não importa, né? Não importa. Eu lembro que uma pessoa disse, e se o sonho que eu levei pro meu analista eu não lembrar inteiro e eu inventar umas partes? Não importa. Uhum. Essa invenção também é sua. Sim. Você também tá falando de você. Que lindo. E por que a gente é tão apaixonada pelo Nino? Eu sou tão afim do Nino. O que o Nino tem, gente? Nossa. O Nino é um personagem que nós amamos odiar. Odiar, porque ele tem essa coisa da ausência. Por isso. Eu fico lembrando a frase do Lacan, né? Que só tem desejo onde tem ausência. Não tem como não desejar o Nino. Ele aparece e desaparece. E ele é lindo, cabelos esvoaçantes, intelectual. Mas ele não presta, né? É muito triste. Eu acho que é assim. A princípio, o Nino é muito diferente. É muito compreensível o encantamento da Helena pelo Nino no começo. Até faz parte da infância dela, né? Ela tá o tempo inteiro tentando trazer a infância dela pra o que ela tá fazendo, né? É. Um amor de infância. Sim. E o Nino era um menino muito diferente dos meninos do bairro. Ele era delicado. O pai dele era poeta. Ela tinha uma série de projeções sobre esse pai que depois vão cair por terra. Então, ela tinha uma ideia de que poderia haver um outro modelo de masculinidade. E eu acho que o Nino, ele representava esse modelo. Ele era muito inteligente. Ele era muito delicado. E ele conseguiu sair do bairro. E eu acho... Eu acho que ela pensa que ele é ela, a versão gato. A versão homem lindo. Ela linda também, mas não é, né? É. Eu acho que o mesmo fascínio que ela tem pela Lila... O mesmo poder que ela atribui à Lila, que é... Se eu colar nessa menina, talvez eu consiga construir um outro destino... Eu acho que ela tem pelo Nino. Porque ele saiu do bairro. Porque ele foi estudar numa boa escola. Porque ele é intelectualizado. E porque a Helena pensa, no começo, que as pessoas intelectualizadas estão mais protegidas da violência. Sim. Depois ela embaralha isso. E as coisas não são bem assim. Ela também faz uma crítica a essa classe intelectual. Ela é um personagem de grande solidão. Que passa pela vida procurando interlocutores, né? A primeira é a Lila. Depois é uma professora. Depois é uma sogra. O marido, o Nino. E ela sempre vai trocando esses interlocutores. Porque todos vão desabando, né? Sim. Nenhum serve. E ela vai indo embora. Ela que vai amadurecendo, crescendo. Se tornando uma escritora de sucesso. E esses interlocutores vão ficando todos pra trás. Ela vai superando todos eles, né? E é muita solidão. Eu acho que é a saga de uma mulher muito solitária. É triste. Porque mesmo quando tá cheio de gente numa mesa, ela tá quieta, olhando pra todo mundo. É. Sozinha. Ela é muito uma escritora, né? Na série, isso fica mais claro do que no livro. Porque o livro é muito caudaloso. Porque a gente tá acompanhando os pensamentos, os sentimentos dela. O mundo interno dela. Mas na série… A série tem silêncios, né? O tempo inteiro. Tem muito silêncio. E ela é muito observadora. Ela é muito ausente. Muito ausente. Eu até tava conversando com uma amiga que falou… Ai, essa série me irrita porque eu acho que a menina que faz a Helena… Tá cara de sonsa, não é boa atriz. Eu falo, você não entendeu nada. É a versão Helena Ferrante observando pra depois descer o cacete no texto. Eu acho que quem escreve entende, né? Sim. Porque tem essa coisa da observação. Eu me surpreendi no princípio com os silêncios da Helena. Mas depois eu entendi, fez completo sentido. É, porque é uma obra verborrágica versus uma menina que tá ali o tempo todo olhando, né? Exatamente. Uma coisa é ler, outra coisa é ver. Uhum. Né? Tanto que quando ela consegue escrever e alguém lê, fala… Nossa, tem uma força esse texto, nem parece com você. É. Você é toda frágil, quietinha, né? Ela dá essa impressão, mas é como você disse, ela é uma força, né? Ela é uma força. Ela não enverga, né? Sim, ela não enverga, ela tá ali. A mãe ofende, a Lila ofende, o marido trai, o Nino trai. Ela é destruída o tempo inteiro e ela tá sempre de pé. É uma coisa impressionante. Ela passa por machismo, ela passa por pós-guerra, ela passa… Sei lá, ela vai vivendo toda aquela história, né? E ela tá sempre de pé ali. Por uma separação. Por uma separação, por tudo, é. Enfim, por todas as dificuldades que a gente pode imaginar, né? Que uma mulher talvez passe, ou não todas, mas muitas. Agora, o Nino, eu acho que ele faz tanto sucesso às avessas… Sim. Porque ela conseguiu sintetizar num personagem características que a gente encontra muito na vida. Sim. Não tem como ver o Nino não lembrar de uns três namorados meus. É impressionante. Todo mundo conhece um Nino. Todo mundo foi apaixonada por um Nino. Ou namorou um Nino, ou teve uma amiga que namorou um Nino, ou foi apaixonada por um Nino. Ela criou um personagem tão bem construído… Muito bem construído. Que todo mundo conhece um Nino. Que é esse homem que, quando aparece, ele ressalta o que você tem de melhor. Ele puxa de você uma poção de vida. Ela tava parada cinco anos sem escrever, dez anos sendo sua mãe, ele aparece. Ela escreve um manifesto feminista foda, a carreira dela volta. Porque só porque ele apareceu e vai ler. É uma coisa de colocar nesse interlocutor uma coisa até de uma falta paterna que ela tem, eu não sei. Mas ele puxa dela, né? Apesar dele ser o pior, ele puxa dela o melhor. E a gente sempre… Toda mulher já teve um desse. Eu acho que tem muito a ver com a epígrafe do romance que fala do Fausto e do Mephistófeles. Dessa figura mefistofélica. Que é uma espécie de diabo que ficava tentando Fausto. E fazendo Fausto ir adiante. E quando o Mephistófeles pediu pra Deus a autorização pra descer a terra pra testar o Fausto, pra mostrar pra Deus, não. Fausto vai se corromper. Deus concordou, né? Que ele descesse acreditando que Fausto resistiria. Mas autorizando o Mephistófeles a testá-lo. E Deus fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, o espírito humano rapidamente aspira ao repouso absoluto. Que é o que você falou, de ficar deitada no sofá, né? Sim, sim, sim. Então, se não tiver uma provocação… Não tiver uma provocação, nossa, que lindo isso. A gente vai ficar ali. Então, eu acho que a Lila, o Nino, eles têm uma função na vida da Helena. Mas, a partir de um momento, principalmente o Nino, isso inverte e ele passa a prejudicá-la. Sim. Que é a temporada que ainda não temos pronta, só em livro. Sim, 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 sim. Fabiane, você arrasou. Foi muito bom. Amei. Ficaria aqui, sei lá, faria 20 temporadas pra falar de Amiga Genial. É bom demais. Gostei muito. Eu também. Eu também adorei. Obrigada. Este foi o Meio Inconsciente Coletivo, o podcast pra onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Estúdio. Os episódios do Meio Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente pra não perder nenhum programa. Até a próxima temporada. Legenda Adriana Zanotto